E aí, Sanky, trazendo mais um vídeo pra vocês. Bem, galera, hoje vai ser mais uma tier list do metagame. Pra quem não conhece a série, é onde eu pego alguns decks do formato e coloco eles em uma tier list. Pois é, não tem muito segredo, é uma tier list, cara. Então, faz muito tempo que eu não faço esse vídeo, quer dizer, esse vídeo dessa série, e o formato tá quase acabando, basicamente, e na verdade a gente teve um urban list, teve lançamento de coleção nova e eu não fiz vídeo de tier list, então é mais pra um desencargo mesmo de consciência fazer logo isso aqui. Por mais que a gente esteja em um mês que é provável que saia uma urban list, eu ainda decidi fazer logo assim, só por fazer, tá ligado? Porque faz muito tempo que eu não faço. Pra vocês terem ideia, eu tô colocando Buster Blader agora, tá ligado? E Buster Blader é um deck antes da lista do Block Dragon, então, pois é. Mas, antes da gente tá começando, eu queria avisar pra vocês que é o nosso parceiro do canal, Phoenix House e TCG, vai estar com o material da Maximum Gold, da Phantom Race e do Struture Deck Charmer disponível pra envio imediato. Então, se você quiser alguma coisa, o link tá na descrição, Phoenix House e TCG. Ah, Sam, eu fui aqui no site deles e eles têm pouca coisa da Maximum Gold. Então, cara, eles realmente pegaram pouca coisa da Maximum Gold em português, mas, em inglês, eles vão ter um restock futuramente, se eu não me engano, ainda esse mês, onde eles vão, basicamente, colocar tudo de volta em inglês, tá certo? E assim que eles restocarem tudo, eu aviso pra vocês. Mas, obviamente, né, tem algumas cartas interessantes aqui, como Shaka9, vai ter a Dryden, vai ter Reborn, e outras cartas legais, tá certo? Então, o link tá na descrição pra vocês, Phoenix House e TCG, e vamos começar a putaria. Então, beleza? Beleza, beleza, beleza. E eu quero deixar logo algo bem claro aqui. Tudo desse vídeo é minha opinião, meu achismo e minha visualização do formato no geral, tá certo? Não é porque eu falei que a X-Deck é for fun, que é a verdade absoluta. Pode ser que amanhã lancem uma build com esse deck e que o deck fica insano, tá ligado? Que é, no caso, por exemplo, o BA. O BA é um deck que eu vou classificar como um deck for fun, porque eu não acho que o deck seja bom o suficiente pra estar competindo hoje. E vai que amanhã lança alguma coisa insana de BA, tá ligado? E de seta e tal. Então, fique claro que isso aqui é a minha opinião, tá bom? Então, eu vou começar pelo nosso querido ABC. Ah, outra coisa que eu tenho que falar também é que temos dois decks novos, novos, entre aspas, né, o Busterblader, que não é tão novo. E temos o Vital World, né, que eu vou estar ranqueando. E detalhe, tá? Eldritch, no geral, eu vou classificar só como Eldritch. Tipo, as builds de Eldritch. Por exemplo, Zed, Eldritch invoked, eu vou falar quando eu for falar de Eldritch, tá certo? Eu não quis separar, quer dizer, eu não quis separar, assim, em vários pontinhos, tá bom? Mas, enfim, vamos lá. Então, ABC, ABC, pra mim, é uma questão de, tipo, muito de deck building. Porque, sendo honesto, cara, ninguém joga de ABC. Nossa, eu jogo de ABC, eu tenho um deck aqui em casa e eu jogo com o torneio com ele. Então, a questão é, é difícil você realmente encontrar uma pessoa que joga de ABC direito. Eu acho que o único jogador realmente que joga de ABC em alto nível, Pierre, que vocês já viram, né, eu postando gameplay dele jogando. Ele é um dos únicos caras que está em high rating do LBK e tá indo bem. Ele tá em 1.400 de rating, se não me engano, se é top 500, top 50, alguma coisa assim. Então, pois é. Pra você jogar de ABC hoje, você precisa usar Union Carrier, você precisa usar Galaxy Soldier, que é uma opção que se tornou viável, principalmente por causa do Orbital e do Union Carrier e das cartas novas do Deck Machina. Então, eu não acho que outras variantes de ABC são relevantes, do meu ponto de vista, tá ligado? Eu ainda acho que é um deck competente. O Buster tá 2, provavelmente vai atrás da próxima lista, o deck só tende a melhorar. Mas eu acho que ele vai continuar sendo isso, sendo um deck hug, por um bom tempo. Por um bom tempo. E é um deck competitivo, né, se for montar direito. E como eu falei, eu não acho que a build de ABC Trap consiga fazer alguma coisa. Próximo, o Damans Patron, que eu, inclusive, lista passada eu falei que o deck tava um cocô. Então, o deck evoluiu bastante do formato passado, basicamente, pra cá. É um deck que tem me surpreendido, pra falar a verdade. E, inclusive, é um dos poucos decks competitivos, semi-competitivos, que consegue incorporar o Dragon de uma ótima forma. Assim, o Dragon hoje, ele não é uma carta que está sendo muito utilizada por vários motivos, na verdade. E são poucos decks que conseguem incorporar muito bem o Dragon. Por exemplo, o Trickster Dragon era pânico na OCG. Aqui não fez nada, cara, o Trickster Dragon. Mas, no caso aqui, o Buster Blade teve sucesso. E agora, o Damans Patron está tendo sucesso com o Dragon. Isso é algo legal. Como o deck conseguiu incorporar o Dragon na sua engine, sabe? Eu não acho que o deck seja Tier 2 em si, tá certo? Eu acho que é um deck muito, muito bom. O King of Flames, o King of Flames 32 do Dueling Book, faz um ótimo trabalho com o deck. E eu acho que é um deck bem bacana. Porque as pessoas estão dormindo, não estão prestando atenção com o deck. Realmente é extremamente competitivo e é um ótimo deck. Eu até classificaria ele como Tier 2. Só que existem outras coisas que ficam no meio dele. Por exemplo, eu classificaria Invoked, no geral, como um deck Tier 2. E eu acho o Invoked um pouco melhor que o Damans Patron, né? No geral, enfim. Vamos lá. Próximo é Altergeist. Cara, Altergeist... Ele é o tipo de deck que nem Salamangate. Altergeist é um deck que nem o Salamangate, basicamente. Que é um deck que era extremamente forte no passado. Que sofreu bastante com o Power Creep, né? Decks melhores foram lançados. Eu ainda acho Altergeist um deck bem competente no que ele faz. Tem três Multifakes, você tem três de muita coisa. Eu não acho que existem jogadores ruins de Altergeist. Tipo... Altergeist é um deck bem popular e normalmente quando você tem um deck muito popular, a tendência é que jogadores de baixo nível peguem ele também. Só que o Altergeist é um deck que pune muito pouco jogador de baixo nível. Então é um pouco mais tranquilo. Mas no geral, o Altergeist não tá fazendo muita coisa. Normalmente, em um início de formato, Altergeist e Sub-Terror tem um crescimento muito alto de utilização. E nesse formato foi engraçado, não teve. Normalmente, quando começava o formato e eu grindava do Alembuque, eu ia de Altergeist. Porque era um deck que eu me sinto confortável jogando. Só que dessa vez, pelo contrário, não teve Altergeist. Até porque você tinha Damans Petro, você tinha Eldritch. Eldritch é um deck 10 mil vezes melhor do que o Altergeist. Enfim, né? Um deck que ainda existe. Não tem muita coisa o que falar. E como eu falei do BA, cara. O BA é triste. A situação do BA. Assim, eu admito, quando saiu a lista, eu fiquei com muito medo das coisas de BA saírem. Phantom Rage lançou faz um tempo. E Phantom Rage demonstrou o quão irrelevante Graf Sira 2 era relevante a ser com o Bardish. BA tá longe de ser o melhor deck de Bardish. Isso vai pro Orkust, óbvio. A questão é... O BA não faz o suficiente. O BA, ele toma muita coisa. O BA, ele leva muita atrocidade, basicamente, no formato. TTT é uma carta que, por incrível que pareça boa, contra o BA. Você tem também a ideia de... De Kaijus. Por mais que Kaijus... Como posso formular isso? Tipo... O Kaiju tava muito popular há uns meses atrás, basicamente. Até uns dois meses quando saiu o Dragon. E agora deu uma recaída. Isso ajuda um pouco o BA. Só que a questão é... Phantom Rage trouxe uma das melhores cartas que o BA poderia ter. E mesmo assim, ninguém sequer cogitou a ideia de encostar no deck. Porque, obviamente, na Virtual Hoje lançou, você tem Eldritch no formato. Você tem muita coisa no formato que atrapalha um deck como o BA. Tá certo? E é um deck que... Você precisa... De... Como que eu posso formular isso aqui, novamente? Tipo... É um deck de combo que você precisa de dois combos bem específicos. Você não pode combar como, por exemplo, um Dragon Link que comba com uma carta. Com uma carta e meia. O BA, você precisa combar com duas cartas. Ah, mas tem a Tour Guide. Cara, a Tour Guide é horrível. A Tour Guide é uma carta muito ruim. Sam, como assim a Tour Guide é uma carta ruim? Então, a Tour Guide é uma carta ruim. A Tour Guide é um bait enorme pra jogador de baixo nível, digamos assim. Eu não tô xingando quem joga de Tour Guide, tá ligado? Eu entendo. A Tour Guide é uma carta que tem que ser usada no BA. Isso, ponto. Eu tô ligado disso. Só que o negócio é que a Tour Guide toma tudo. E esse é o problema. Por exemplo, você tinha... Formato retrasado, eu acho. Onde você teve a introdução de decks como Necrois Synchron. Ou builds de Synchron no geral que usavam o 003. Então, o 003 era uma carta ridiculamente ruim. Em toda build que usava, na verdade. Era uma carta que era, tipo, muito gananciosa. Porque você comitava sua normal summon em um monstro não tuner. E podia tomar tudo. E nesse formato, Beatriz... Quer dizer, Beatriz não, desculpa. Tour Guide toma tudo. Toma Ashe, toma Impermanence, toma Gama. Que são as gente traves mais famosas desse formato, tá ligado? Então, eu não gosto da Tour Guide como uma carta no geral. É uma carta... Eu sei, sim, eu sei que é uma carta forte, etc. Só que no final do dia é uma carta que toma tudo. E normalmente qualquer carta que toma tudo não é muito bom no formato, né? Enfim. Vamos lá. Buster Blader. Buster Blader que... Existem basicamente duas variantes boas. Eu jogo... Eu tenho e jogo... Jogava... Jogo, certo? Com a pior variante que é o Buster Blader Dragon. Porque o Buster Blader Dragon evoluiu para o Buster Blader Dragon Dogmática. E você tem agora a Bid de Eldritch, que é o Buster Blader Eldritch Dogmática. Que... Tava popular até um tempo atrás. Deu uma recaída agora, já que Zodiac Eldritch Dogmática se tornou algo relevante. Eu ainda acho o Buster Blader um ótimo deck. Tá certo? É um deck que... Sofre um pouco com side decks. Como por exemplo, Meister, como Crow. Que estão se tornando popular no formato. Porque até formato passado, basicamente, pré-Fantor Rage, Crow e Meister. Estavam sendo usados basicamente como tech contra Buster Blader. Agora eles estão sendo usados como tech contra Virtual World. Então... O Buster Blader ainda é um deck competente. Só que ele está começando a ter uma recaída. Isso eu estou falando do... Do Dogmática... Do Buster Blader e Dogmática Dragon. Eu acho que eu não falei de Dragon, né? Provavelmente não. Eu acho que eu devo ter confundido com Eldritch. Enfim. As duas variantes, né? Buster Blader, Dogmática Dragon. E Buster Blader, Eldritch, Dogmática. São as duas variantes mais competentes. Eu ainda acho que a Buster Dragon é capaz de lidar com mais coisas. Por mais que a Buster Eldritch seja um pouco mais genérica no geral, né? Eu gosto das duas, pessoalmente. E é um deck competente. Eu ainda não gosto do deck. É um deck bem legal. Dinofauro, cara. Dinofauro. Cara, o Dino é um deck interessante. Porque é o seguinte. O Dino é idiota, tá certo? Missa Lanos Sauros vai tomar no cu. Só que o problema é que esse carinha aqui, o Virtual World, lançou. A existência do Virtual World fode o Dino. Certo? A existência do Virtual World fode o Dino. Certo? Porque o cara faz calamidades. Ele faz calamidades trepticas. Só calamidades já sacaneia demais o Dino. E o Dino tem o quê? Ele tem que usar formas de main deck de lidar com isso, né? Então... Pois é. Eu ainda acho que é um deck extremamente forte, cara. Ele só realmente não está tier 1. Por causa do VW, né? Mas o... Porque, tipo, basicamente o VW está caçando o Dino. Eu ainda acho que é um deck bom. No geral. Não tem como falar. É o Dino, porra. Não tem pra onde fugir. Todo jogador de Dino é largo, etc. E tal. Todo mundo sabe essa piada. É um deck bom. Não tem pra onde fugir. É um dos melhores decks do formato. Tá ligado? É um dos melhores decks do formato. Vamos lá. Dragon Link. Dragon Link que, por incrível que parece, deu uma recaída enorme, enorme, enorme depois que o VW lançou. Porque o VW também sacaneia bastante o Dino. Quer dizer, o Dragon Link por causa de Xuxi, por causa do VFD, por causa do Shen Shen. Então, são algumas cartas que realmente atrapalham bastante o Dragon Link. Assim, né? E a ideia é que o VW usa muito a Hand Trap também. É um deck que tem muita interação. Um deck que você consegue botar várias decks. Mas não tira o fato que o Dragon Link ainda é um dos melhores decks do jogo. Não tem pra onde fugir. Certo? Certo. Assim, eu não preciso ficar batendo aqui no Dragon Link. Todo mundo conhece o deck. Certo? Dragon Mage que deu uma caída, né? Deu uma caída, mas de vez em quando tem uns topzinhos legais. É um deck interessante, é um deck bacana. É tipo um Dragon Link, só que um pouquinho pior. Mas eles jogam de uma forma diferente do Dragon Link. É engraçado. O Dragon Mage é tipo um deck mais de tempo. Mais de controlezinho diferente do Dragon Link. Que é bem combozão, tá ligado? Então, massa. Não tem muita coisa que falar. Não tem muita coisa que falar isso. Eldritch. Eldritch. Eu tô aqui colocando o Eldritch. Eldritch, Invoked. O Zed eu acho que eu vou colocar no Zodiac, tá certo? Eldritch e Variantes, eu diria. Eldritch é a melhor engine do Yu-Gi-Oh no momento. Tá ligado? Assim como o Orkust se tornou a melhor engine do Yu-Gi-Oh por um tempo. Então, Eldritch tá aí. Vai ficar por um bom tempo. Vai ser um engine que vai fazer muita gente ganhar a torneia. Vai ser um engine que vai estar sempre no jogo. E é um engine muito, muito boa. Muito resiliente. Até certo ponto, consistente. É. É. Consistente é. Porque, tipo, toda carta te gera um Golden Lord até certo ponto, né? E Golden Lord é uma carta muito boa. Então, pois é. É um deck bom. E é um engine bom no geral, tá certo? Eu não vou entrar aqui em detalhes. Ah, Sam, qual que é a engine é tier 1? Ah, Sam, qual que é a engine é tier 2? Então. Existem variantes e variantes. Por exemplo, como eu falei. O Buster Blade é o Eldritch Dog Magic, que é já um pouquinho pior do que um Zed. Do que um Eldritch Invoked, tá ligado? Que é exatamente um Eldritch Número 1. Eu acho que o Eldritch Número 1 é até aqui, sabe? Que as pessoas ainda tentam jogar com o deck. Mas, enfim, o Número 1 deu uma puta recaída. Enfim, Hiro. Cara, o Hiro é meio triste na situação do deck. O deck, tipo, Nibiru morre. É um deck competente. É um deck que consegue fazer algumas coisas. Só que, tipo, o Hiro, a cada dia que passa, ele faz isso aqui, ó. O Hiro, a cada dia que passa, ele faz isso. Eu ainda acho que é um deck que consegue fazer alguma coisa. É um deck que você não consegue jogar torneio com ele. É um deck interessante. É um deck que tira vitórias do nada. E a grande vantagem do Hiro é que o seu oponente não sabe o que ele pode negar, tá ligado? Isso é um grande ticket do Hiro. Eu ainda gosto bastante do deck Invoked. A questão do Invoked é que Invoked Dogmática ainda é muito relevante. Muito relevante. Eu não gosto... Assim, tá. Eu não gosto da engine de Invoked. Eu acho a engine extremamente chata. Eu já joguei de Invoked McKnight. Eu já joguei de Invoked Buster Blader. E eu ainda... Até hoje, eu acho que a engine de Invoked é uma das engines mais chatas que existe no Yu-Gi-Oh. Não chata de tipo... Ah, é muito forte. É chato. Não, é tipo chato de tipo... Pô, que massa. Normal, laser. Legal. Ah, vai fazer a viragem? Ah, é... Security Guard. Ah, Invocation. Tá legal. Me mexe rápido, massa. Eu acho chato. Tá ligado? E é um deck que... É bom. Tá ligado? No final do dia, é um deck bom. É um dos decks mais complicados de lidar com o jogo. Porque o deck faz muita coisa. Sabe? E você tem que saber como jogar contra o deck. Tá ligado? Isso é um detalhe interessante. Enfim. É um deck que existe. É um deck bom. É o de T-Dogmatic. É um deck que fica em foco de T-Dogmatic. E é isso. Massa. Legal. Infernable. Que por incrível que pareça, também caiu bastante. Porque a grande questão sempre foi e sempre será que o Infernable é um Dragon Link piorado. Porque existem variantes do Dragon Link que fazem basicamente o que o Infernable faz. Que é usar Poirotool. Que é usar Smoke Granade. Que é buscável pelo Vylon Cube. Ou seja, tem muita coisa que o Infernable faz que o Infernable faz que o Infernable faz 10.000 vezes melhor. Se você contar que o Dragon Link faz Buster Lock também, né? Tem isso. Então, não é um deck ruim. Certo? É questão de... Existe um deck que faz a mesma coisa que ele faz, só que melhor. Certo? Massa. Massa. Madosh. Madosh tá aqui. É um deck também. Que tipo... Eu tô colocando assim, entre, né? Porque eu acho que a Damanship entre Madosh são decks melhores do que esses quatro aqui. Só pra deixar isso bem claro, né? E... Bem... Madosh é um deck que as pessoas também não sabem jogar contra. Todo mundo se embanana quando vê Madosh. E é isso. Tipo... Esse é o grande quê do deck. As pessoas se embananam quando vê Madosh. Não sabem o que vão negar. Não sabem onde é que vai dar Nibiru. Não sabem onde que vai dar cada coisa. O cara coloca Nibiru contra Madosh. Achando que o cara vai combar idiota. Aí o cara faz 5 summons. Com um bicho que não é inafetado. Que um bicho que é inafetado, tá ligado? E um bicho que não morre pra batalha. Pois é. E tipo, passa com trap e tudo. O deck é bem competente em fazer algumas coisinhas, tá ligado? Eu não acho que é um deck muito bom. Já era bem sua carta boa. Mas no final do dia... É um deck que sofre pra algumas coisas do formato, né? Enfim. O peixe. Ninguém joga de peixe. Ninguém joga de peixe. As mudanças das regras também dificultaram a situação do... 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 Do mermel. O D.D. Crow também se tornou popular. VW também é um match terrível. Terrível, terrível, terrível. E... Porque o peixe é engraçado. Porque ele é um deck que não tem muito espaço pra hint trap. E é bem glasscano mesmo. Você precisa necessariamente usar... Usar uma quantidade muito grande de peixe no deck pra poder jogar. E você não tem espaço pra hint trap. E principalmente é um formato onde você tem... Que tem VFD rodando a sol... Rodando solto. Você tem que... Você precisa usar cartas que interagem com o VFD, tá ligado? Com calamidades. Então... O peixe não tem isso. Monarca. Eu fiquei com muito medo do Monarca aparecer no formato. Monarca não fez nada, glória a Deus. E é um deck muito ruim. Graças a Deus que é um deck muito ruim. Ah... Necrois também é um deck que não fez nada. É... A questão, cara. O gameplay do Necrois é o mesmo. Ah, Sam. Tem Necrois Syncron. Mas só que o deck é ruim. Esse é o problema do Necrois Syncron. Aquele é um deck ruim. É um... É um péssimo. O deck é horrível. Toma tudo, basicamente. E isso é um problema enorme. E a questão do Necrois... É que por mais que você jogue com ele puro, o gameplay sempre é o mesmo. E às vezes esse gameplay não funciona. Qual o gameplay do Necrois? É você passar o Necrois e ou Van's Ruler. Se não acontece Van's Ruler, você fica com o Necrois. Se não acontece Van's Ruler, você não fica com o Necrois às vezes. Às vezes você abre com a mão muito boa e consegue fazer os dois. Que é normalmente a mão de Implicantation, né? E isso é parado por uma Droplets. Droplets que... Tá vendo o Play, tá ligado? Que eu vou no Griffith aparecer. O Griffith aparecer não. Tipo uma carta boa, no geral. E... Isso é um problema, né? O seu Game Plan ser parado por uma carta, basicamente. Também tem a ideia de que Impermanence também, né? Você parar o Van's Ruler com o Impermanence é bem complicado. E como eu falei, as mãos que você não abre o Van's Ruler, você só abre o Unicorn, não é boa. O cara vai dar Impermanence. Você perde ali. Sabe? Então... Massa. Orkust. Que é o melhor deck de Bardish do formato. O deck não sofreu nada com a Liste. O deck basicamente ganhou com o Bardish, né? Algo novo. E é um deck que tá aí, né? É um outro deck de Calamidades. Só que o Calamidades que ele faz é muito ruim. Porque o problema é que... Ele toma tudo também. Todo mundo conhece Orkust. Todo mundo sabe onde que você tem que dar as Hand Traps. O Girso chegou também, né? O Girso é um carta muito boa pra ajudar o deck. Só que no final do dia... É... Sabe? É tipo isso. É tipo isso. Todo mundo já conhece Orkust. É um deck que... Ele toma Lance de prática, tá ligado? Lance é uma carta que tá sendo relevante do formato ainda. Por causa de Dino, por causa de VW até certo ponto. Por causa de Invoked. Você tem várias coisas na qual Lance atrapalha. E Lance atrapalha muito Orkust. Então, massa. Plunder. Ah, véi. Meu querido Plunder. Meu querido Plunder. Eu acreditei muito que o Plunder poderia fazer alguma coisa. A Damanspeito, que era a pior match deck, saiu. Só que... Quer dizer, e todo o resto do formato agora é light, dark. Tem... Não tem mais deck fogo, né? Mas enfim, light, dark, tá ligado? Que é o que o... O... O Plunder quer. Só que... Buster Lock. Só que... Smoke Grenade. Só que VW. Que inclusive... A match contra VW é um cocô. Porque o cara só tem basicamente monstro terra. E monstro vento. Ou seja, só usar os atributos que você não tem. Sabe? Então, pois é. Triste fim. Salman Great. Ah, eu não gosto do deck. Eu sei que o Salman Great não é um deck tão bom hoje, sabe? Mas é um deck que você consegue jogar um localzinho com ele. Você consegue topar um localzinho com ele. Ah, felicidades e alegria. E é isso que o... Que o Salman Great faz, tá ligado? É um deck barato. É um deck que você consegue jogar com ele muito bem. Se você souber jogar com ele muito bem. E é isso, cara. É o Salman Great. Todo mundo conhece ele. Tá dois anos rodando aí. É um deck que todo mundo gosta. Eu ainda tenho o meu Salman Great. Não pretendo me livrar dele. Eu estou muito feliz com o Salman Great. É um deck divertido. Eu adoro o Salman Great. E eu não acho que seja um deck que consegue segurar o tranco ainda. Principalmente depois que 5 de Sleis lançou. A força do Salman Great, que é bastante. Vamos aqui para o próximo, que é o Shadol. Todo mundo pergunta. Todo mundo fala. Sam, faz um build competitivo de Shadol. Sam, faz alguma coisa com o Shadol. A questão é o seguinte. A única build relevante que presta. Que chega aos pés de fazer alguma coisa. É o Shadol Dogmatic com o Invoked. Que isso é basicamente uma variante de Invoked. E as pessoas normalmente pedem build pura de Shadol. Só que o problema é que, como eu falei. O Shadol é um deck muito ruim. É tipo... Eu ainda acho o Plunder um deck... É pronto, aqui. Eu ainda considero o Plunder um deck melhor do que o próprio Shadol. Para vocês terem ideia. Eu considero isso. O Plunder um deck um pouco melhor que o Shadol. Bem melhor que o Shadol. É tipo... Necrois, Monarca e BA são melhores que Shadol puro, tá ligado? O deck é muito ruim. Porque o problema que muita gente não entende. É que todo Shadol monstro é um monstro morto. É um brick. Você não quer abrir de monstro Shadol. Você quer abrir de Shadol Fusion. Ou até mesmo monstro e Super Poly. Você quer abrir as spells de fusão. Você não quer abrir com os bichos. Porque os bichos não fazem nada. Isso que muita gente não entende. Os bichos de Shadol não fazem nada. São cartas mortas. Ah, mas Sam. Mas eu posso setar eles e gerar outro boneco. Sam, se eu setar a Wendy. Eu vou trazer outro boneco do deck. Sim, você vai trazer outro boneco do deck. Só que você está tendo que setar o monstro. Você está tendo que setar um monstro contra isso. Você vai setar um monstro contra isso. Você vai setar e passar contra isso. É que tá. Não dá. É muito difícil você fazer alguma coisa competitiva com o Shadol. Tá ligado? Porque você tem que... É uma grande dualidade, na verdade. Você precisa... Diminuir a quantidade de Shadols que você usa no seu main deck. Porque você não quer comprar aqueles bricks. Mas se você... Diminuir a quantidade de Shadols. Você vai acabar precisando no grind game. Tá ligado? E... Falta alguma coisa pro Shadol sair desse grind game. Ele precisa de algum starter. Sei lá. Normal. Busca o Shadol Fusion. Tá ligado? Coisa assim. Alguma coisa... Sei lá. Ele precisa de um Fluffal... Fluffal All. Tá ligado? Que é o que busca Polymerization. Que é o que faz fusão usando o bicho da mão. Tá ligado? Ele precisa de alguma coisa assim. Porque... Como falei. Cada monstro flip é um Garnet. Sky Strike... Cara, eu não queria que Sky Strike estivesse relevante. Mas tá. É um deck que... É um deck que eu não... Tipo assim. Tá. Pra quem não sabe. Aconteceu algo muito interessante com Sky Strike. A engage foi banida tem quase um ano já. Esse ponto. E... Depois que a engage foi banida. Saiu. Não é errata pra Mystic Mine. Dizendo que a Mystic Mine é a nova engage. Ou seja. O seu Sky Strike é baseado em Mystic Mine. E essa é a forma na qual o Sky Strike ganha. Eu não tô falando que é só assim. Que o Sky Strike ganha. Sky Strike tem outras formas de... De ganhar. Que não envolve Mystic Mine. Só que normalmente envolve Mystic Mine. Se não... Convenhamos. Normalmente é uma carta que envolve Mystic Mine. E eu esqueci de colocar Prankids. Eu acabei de lembrar que eu esqueci de colocar Prankids. E eu... Vamos lá. Eu vou colocar Prankids aqui. Eu preciso só achar a arte de alguma carta de Prankids. Mas enquanto isso. Vamos falando aqui sobre... O nosso querido Sky Strike. Não. Ainda é um deck decente. Você consegue jogar torneio. Você consegue relativamente... Ir bem. Esqueci do Prankids. Imagens. Pois é. Samba R. Editando as coisas no meio do vídeo. Vamos aqui. Vou colocar Prankids. Prankids. Sim. A Rose. Que também é outra carta que evoluiu bastante. Diga-se de passagem. Ainda é uma carta que faz bastante coisa para o deck. Aqui bonito. Maravilhoso. Só que... Pronto. Pronto. Bonito. 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 Vem aqui. Vou colocar a imagem. Pronto. Eu esqueci do Prankids. Maravilha. Pronto. Voltou. Bonito. Bonito. Já já a gente fala sobre ele. Prankids. Prankids. Vai ser o próximo que eu vou falar. Enfim. Skystrike está aqui. É um hug. Eu espero que esse deck nunca seja competitivo de novo. Que Skystrike é moco da forma como ele está hoje. A questão é que é um deck muito chato de se lidar. Ele passou muito tempo no formato. E é isso. Não tem muita coisa para falar. É Prankids, né? Vamos lá. Prankids está aqui. Prankids está aqui. Prankids está aqui. O Link 1... Para quem não entendeu o que o Link 1 fez para o deck. Todo Prankids é um Zodiac. É literalmente isso que o Link 1 fez. Todo Prankids que você consegue dar normal é um Zodiac. É sério. Todo Prankids que você consegue dar normal é um Zodiac. Isso é muito forte. Porque isso possibilita que o Prankids use mais Hand Traps. Agora, se você não quiser usar builds de Poly, não tem problema. Você pode muito bem não usar Poly. Você pode usar Extenders. Você pode usar, sei lá, 15, 12 Hand Traps. Que se você comprar um Prankids, você joga. E o deck é extremamente consistente. Porque tu usa o quê? 12 Prankids... Mais 4 Campos. Ou seja, você tem aí acesso a 16 Prankids de graça. E se você não estiver usando 7 Rotations. Se você estiver usando, é mais 1 ainda. Então, massa Prankids. É um deck bacana. É um deck bom. É um deck forte. Subterror. Ninguém está jogando Subterror, né? Subterror Númeron. Eu admito que é um deck melhorzinho. É. Vou dar um pouquinho de crédito para Subterror Númeron. É um deck legalzinho. É um deck bacaninha. É um deck fofinho. E é um deck que as pessoas ainda gostam bastante de jogar. É um deck de 400 conto, por incrível que pareça. E... Massa, né? Joias. 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 Thunder Dragon. As coisas de Tom Kales fizeram um grande favor para esse deck. Melhoraram ele de uma forma incrível, incrível, incrível. Mas ainda não é o suficiente para fazer esse deck. Ser o deck. Tá ligado? Ser o deck. Quer dizer, voltar à sua glória. Colossus A1 ajudaria bastante. Só que Colossus A1 é uma carta extremamente perigosa para estar no jogo. Inclusive, o Thunder Dragon na OCG está muito capado. Mas eles continuam com o Colossus. E esse 1 Colossus carrega o deck, basicamente. Então, pois é. Alegria e felicidade. O Trap Tricks vai ser um deck que eu vou apagar. Não quero comentar sobre isso, não. É um deck ruim, basicamente. E o VW, cara. O VW. O VW está aqui. O VW é um deck incrivelmente forte. É um deck que não toma Hand Trap, basicamente. É um deck capaz de muita, muita coisa. E é... Eu fico incrível, cara. Como que esse deck é tão bom. Pode usar muita Hand Trap. Pode usar várias Stacks. Tem acesso a Syncrons. Tem acesso a ZXs. Tem acesso a Calamidades. Que é basicamente o coração do deck até certo ponto. E é um deck incrível, cara. É um deck incrível, incrível, incrível. E está dominando tudo, basicamente. Toda match no Dueling Booker é basicamente VW. Então, é tão bom que o deck é, né. Vamos para o último Zodiac. Cara, o Zodiac tem duas variantes bem relevantes. Que é o Zed. Que é o Zodiac que é a logmática e o Zodiac puro. Ambos, ambas as engines são incrivelmente competentes. Quer dizer, as engines não. Mas, tipo, ambos os decks são incrivelmente competentes. São dois decks extremamente fortes. Zeus está fazendo muita coisa pelo Zodiac. Que Zeus, basicamente, fez o Zodiac de Ruge se tornar um Tier 1. De graça, de graça, de graça. Obviamente, né. Você vai ter builds melhores e builds piores. Eu considero a build de Eldritch dogmática Zodiac bem melhor do que a Zodiac puro. Por mais que a Zodiac puro consiga deckar algumas coisas. Como, por exemplo, o Book of Moon. Que está se tornando bem popular. Inclusive, futuramente eu planejo fazer um vídeo sobre Book of Moon. No formato. E, assim, eu vendi o meu Zodiac. Eu tive que vender o meu Zodiac. Por um valor aí. Que acabei me arrependendo depois. E, bem. É isso. É um deck bom. É um deck que está sendo um dos mais jogados. O deck, tipo, o Dryden está sendo a carta do formato, né. No momento. Voltou a ser, na verdade. E é isso, pessoal. Esse foi o... Esse foi o Tia Leite do Metagaming. Teve algumas coisas que eu meio que comentei por cima. Como, por exemplo, Subterro. Como Skystrike. Eu estou ligado disso. Mas são decks que eu penso que não tem tanto comentário que eu preciso fazer necessariamente, né. E, então, é isso, pessoal. Eu queria agradecer a todos os Cacheiros Vistos. Agora, se precisa, dá aquele like maroto. Porque a ajuda de mais na divulgação do vídeo e do canal. Valeu. Falou. E até. Até mais.